Música Fala garaninha do meu canal, estamos aqui para mais uma cobertura hoje, Show do Belo, evento produzido pela Claudinha, juntamente é claro com a Extra. Hoje tem Show do Belo aqui no evento, viemos para curtir, vou mostrar para vocês os bastidores, vou mostrar o camarote, vou mostrar comida, bebida e claro, a galera que está tomando uma, a galera que vai pegar alguém, quem não vai, aquele mesmo esquema, não adianta achar ruim comigo, eu vou para lá e mostro tudo para vocês, vem comigo. Música A galera já está aqui, como sempre, com uma cervejinha na mão e eu quero saber, Show do Belo é tudo o que a galera estava esperando, né? Bom demais, você está doido, já está esperando esse evento há muito tempo. Você está doido! E você, qual é o seu nome? Adeline! A gente sabe que nem todo mundo gosta do próprio nome. Canta a música do Belo! Nossa, amo! Passou nada! Canta uma aí, vai! Tererere, 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 caca! Falou que é Show do Belo, a galera já vem, traz o par, traz o namorado, traz o amante, ele é o que? Namorado, esposo ou amante? Namorado e noivo. Peraí, como é que é? Namorado e noivo. É noivo de verdade? É claro! É noivo da parte dele, né? Não, das duas! Ah, então tá, os dois já estão noivo, qual que é o seu nome? Charize! É de onde você? Santa Luzia! Deus me defenderá aí! Está gostando do showzinho do Bem Agarradinho com o marido? Também! Futuro marido, né? É, futuro! E você, como é que é, como você se sente trazendo a noiva pro Show do Belo, música mulherada aí também, bonita, não pode deixar de falar, né? Mas, e aí, como é que é isso? Pôs aí, meu mano! Vou falar com a Janaína, que tá morrendo de vergonha, eu não sei porquê, eu não sou famoso, não sou da televisão, o que é que você tá com vergonha? Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Show do Belo, música lenta, clima gostoso, cerveja gelada, perde o quê? Perde o namorado do ar! Tá vendo? Eu tô falando, cadê os homens de BH, cadê? Fiu, sumiu tudo! Tá, é todo viado! Mulherada reclamando que tá faltando homem BH! Tá! Você concorda? Com certeza! Tá solteira há quanto tempo? Há dois anos! Você deseja namorar com o teu chefe que é casado, você acha que vai dar certo? Não! Então, esse desejo vai te levar a... Loucura! Dois anos solteira, Janaína! Gente, não é possível dar uma olhada na Janaína! Dá uma olhada na Janaína! Tá solteira há dois anos! Então, os homens de BH tão valendo nada! Nada, nada, nada! Só quer um sarro e mais nada! Para de ser doida! Ele que é cavacnista e há muito tempo já tocou com o Soeto e muitas outras grandes bandas! Como vai, beleza? Beleza, Otávio! Tudo bom? Hoje tá só curtindo, não tem show não! Só curtindo, só curtindo! Hoje estamos de boa, o TJ Samba tem tocado bastante, inclusive aqui em BH, mas a gente tá com um monte de trabalho, divulgando nosso trabalho, nosso primeiro CD! Qual que é a música lá no CD que quer sucesso? Nossa música se chama Se Eu Te Pego Do Meu Jeito, inclusive ela tocou entre as 10 mais da Transamérica, 88,7! Você tá falando sério? Meu amor no seu olhar, seu olhar, no seu olhar, é você que vende tudo o que desejo! Eu tava te olhando dali, canta todas do Belo! Eu amo o Belo, eu amo o Belo! Amam o Belo? Eu amo o Belo! Que amor é esse? Amor impondicional! Para de ser doida! É por esse tipo de amor que eu tô lutando, quer ver só, qual que é o seu nome? Quente! Mora onde? Tropical, Contagem! Eu me defenderai! Eu estou com uma campanha, cadê os homens de BH? Não que eu queira, viu gente, pelo amor de Deus, não que eu queira, mas só mulher solteira, o que não é ruim! Mulher? Não sei o que que tá acontecendo, mas... Os homens são devagar, né? Demais, ó, por aqui! É bicha! Não fazem mais homens como antigamente! Não fazem! Toda mulher queria um homem como antigamente! Ainda bem que eu sou como antigamente, eu sou o homem de ontem! Pia da puta! Showzinho do Belo! Eu quero saber da rapaziada, showzinho do Belo hoje! Tá meck! Cerveja meck! Amorável! Cheio delas! Linda! Só linda! Maravilhoso! Show do Belo maravilhoso! Tudo bom! Show do Belo maravilhoso! Cerveja gelada! Cerveja gelada! Pótica gelada! Cerveja! Mas olha só, o principal tá faltando! Tá faltando nada! Tá meck! Tá linda! Não é no evento, não! Tá faltando do seu lado! A princesa! Manda vim! Manda vim! Manda vim! Deu pra ver o depoimento de quem vai voltar pra casa solteiro hoje! Fiz aqueles stories e agora eu quero saber, vai me marcar nessas histórias? Claro que vou! Sabe o meu Instagram? Tô lembrado não! Qual que é o meu Instagram? Nunca nem vi! Jota! É a Rua Cláudia, senta lá! Enquanto isso, na sala de justiça! Desejo pra você, base e saúde! E com Deus me ajude! Vem progredar os meus! No casaco divisor, aquele vez de imaginar... Vem progredar! Vai! Me liga! Me manda o telegrama! Uma carta de amor! Vou falar com ele que é ator, cantor, ator pornô ou não? Não, isso ainda não, ainda não Ainda não? Ainda não, ainda não Mas sim Ah, eu tô fazendo os testes aí com os trenzinhos, né? Ô, tigrão! Como é que é? Tigrão! Ô, tigrão! Que viadão bonito, hein? Aqui, pra quem não sabe, eu tô no camarote, é o pessoal, sabe como é que é, né? O pessoal que tem... Hã? Não, dinheiro não tem não Não tem não Mas tem alegria pra curtir o show Alô? Alegria que importa Isso que importa, pra todos nós É verdade, quer dizer, às vezes não Olha a enquete que eu tô hoje De um lado tem as mulheres se queixando que os homens estão devagar, que os homens não estão presentes, que os homens estão... Eu sou doada bebida Mã! Os homens estão devagar? Os homens estão devagar Olha o que você vai falar, que você é casada Mentirosa Melhor solteira? Melhor solteira do que mal acompanhada A melhor frase é essa Vamos beber e a mata difícil Não, a melhor frase não é essa O importante, gente, é o que importa Essa é a melhor frase Tá bom É isso então galera Então esse evento que foi promovido por Claudinha Busaca, Buião, Naldinho, Rádio Extra Claudinha, meus parabéns, evento de cerveja gelada, gente bonita, evento organizado, camarote organizado, tudo bem organizado Fico feliz, tá? Queria agradecer a todo mundo que esteve presente, as mais de 2.100 pessoas hoje na casa E é isso, agradecer vocês também pela apresentação Você e a sua equipe estão proporcionando eventos top em BH Acho que é o que estava faltando em BH, né? Eventos organizados, eventos tem um monte Mas estou falando de evento com qualidade, evento organizado, evento com gente bonita Fácil acesso, tudo isso Queria agradecer a minha equipe também, tá? O Elbert, o Neguinho, o Amaral pelo apoio, tá? E é isso aí, gente Parceria com a Rádio Extra, Claudinha Busaca e companhia promoveram hoje o maior evento de BH, quiçá, do mundo